Dá tempo do recado telespectador? Se dá, puxa pra mim aqui, vamos ver. Boa tarde, Niko, aqui é o Júlio César de Teflotone. Manda um balanço pra todos da Rua 12 de Outubro, estamos ligados no OBG. Vocês são mil! Alô, Júlio César, a turma de Teflotone, lá na Rua 12 de Outubro, Lamonê, de das Crianças, 12 de Outubro. Quase na data do meu aniversário, que é dia 19. Balança aí pra Rua 12 de Outubro. Tem algum lugar que chama Rua 19 de Outubro? Se não, pode batizar em minha homenagem aí. Falando nisso, o mozão que foi homenageado aqui, Jairão, é o que o casal comandou, Elias e Girlene. Ele falou, não, mas eu sou mozão, eu sei fazer bolinho de arroz, mas eu sei arrumar a casa também. Tá dado o recado, Elias, agora, você não assinou com o nome? Oi, boa tarde, Niko, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Isadora e sou de Araçuaí, adoro o seu programa. Parabéns pra você e sua equipe. Manda um alô pra todos de Araçuaí, obrigado, Isadora! Balança Araçuaí, tamo junto, balança Araçuaí. É, Isadora, acho que ela me segue lá no Instagram. Se você não segue, tem que seguir, Isadora. Pede todo mundo pra me seguir aí. Oi, Niko, eu gosto muito de vocês. O meu nome é Anderson. Manda um oi pra mim. Aí, Anderson, tamo junto falando em Anderson. Um abraço pro Anderson Nunes Braga, Braguinha. Falando lá, amigo nosso, marcou o churrasco pra... É, quarta-feira, Jairão, esqueceu que tinha marcado o churrasco? Hã? Jax Keller, lá no Alto de Nova. Todo mundo chegou lá. Ele tinha ido pra igreja. Marca o churrasco e esquece de fazer o churrasco. Alô, Keller, abre seu olho, Keller. Próxima! Boa tarde, Niko. Tem como você mandar um feliz aniversário pra minha esposa, Munique? Claro que tem. Oxe, somos de Patinga. Fael, um beijo pra você, um beijo pra Munique. Parabéns pra Munique. Munique! Felicidades, que Deus te abençoe. Ô, Fael, onde é que vocês estão aí? Qual o bairro de Patinga, hein? Nós vamos encontrar aí em breve, hein? Próxima! Boa tarde, Niko. Meu nome é Arthur e moro em Coronel Fabriciano. Gostaria de mandar um abraço pro meu fechamento. Quem é o fechamento? A ele aí, ó. Minha tia Marilsa do bairro Santa Helena. Você e sua equipe são demais. Nota infinita. Fechamento é inseparável. Arthur e a tia Marilsa. Fechamento. Boa tarde, Niko. Eu assisto o BG todos os dias. Você é nota mil. Aqui é o Cláudio de Motta. Adoro seu programa. Valeu, Cláudio. Tamo junto. Viva a resenha!